E aí galera, beleza? Beleza, beleza? Vocês tá saindo do lado, olha aí o meu chegador Osmar, Galego e o Ecei E os vídeos, que dia que você vai pôr no ar? Ué, já tá rodando aí Já começou a pôr? Tá, tá certo Tem um lá Aí, vamos pintar agora aqui, jogar o preto nas carenagens E depois Desempapear lá e jogar o verniz Nas paradas aí Vou botar uma câmera aqui Vocês acompanhando a gente aí De boa Fala, chora Só baixa aqui, ó Já bata pro fundo todinho Lá no fundo Aí já roda Aí você pode rodar pro lado, pro outro Não precisa de cachinão que você vai rodar aqui Esse pneu aqui na roda Do jeito que você vai rodar aqui, ó Bate aqui Já morreu Ah Os pneus na roda aí, não parece mais não Foda a roda, né Eu acho que ainda dá pra rodar um trecho ou dois Aí você vê, tem muita borracha É Ó Aí você vê, tem muita borracha É 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 O olho é feio, né? Agora é só. O rei segue igual a dessa área, né? Não, não, no fígado não é essa. Aí você não põe thinner, não? Não, esse põe mais thinner. É só a tinta pura e o secador? O dia inteiro aqui, ó. O dia inteiro em chantren, mozinho. Nós foi pintar o treino de noite. Você já tá quase traumatizado, igual eu fiquei, com as rodas da Brasília. Nossa, senhor. Nós foi pintar o treino de noite. E batendo o primer assim, ó, ela que tá aí rachando, igual o cratela. Ó, Camila, conta a história aí de você que quer virar pintor. Rachando igual aquela cratela, sabe? Ó o que vai, Paulo. Tá rachando tudo aqui, velho. Que porra que é essa? Vai. Ô, galera, eu já tive um sonho de ser pintor também um dia. Cheguei na oficina do senhor Antônio, um chegado lá da minha cidade. Falei, senhor Antônio, quero ser pintor. Aí, ok, pode vir amanhã cedo que eu vou te ensinar. Um dia cheio, eu nem dormi a noite, né? Cheguei lá, os mais empolgadinhos. Antônio, cadê o revólver? Vamos pintar, porque vamos pintar. Ele virou pra mim e falou, tá vendo aquelas quatro rodas de Brasília enferrujada ali? Eu falei, tô. Ele falou, lixe, põe as no ponte e pintava pra mim. Foi ali que meu sonho acabou. Pintou duas rodas. Lixei duas rodas e desisti. Tá ligado, hein? Pega a fita, hein? Fita, pega a fita mesmo, pra passar no manhã. É o fio, falou em água. Às vezes sai água aqui da coleção. Ah, isso aí é o fio? É o fio, falou em água. É o fio, falou em água. O fio tá... O fio tá da coisa de o curso. É o fio que eu tô machucado, né? É o fio que eu tô machucado. Eu nem perdi a dica. Isso aqui, ó. Parece que vai poder passar depois. Não, pode, pode, pode. Vai passar. Já me diga. Negócio aqui é todo mundo bruto, velho. Aqui nós, né? Nós é macho. Nós não chupa mel, não. Nós mastiga logo a abelha. Olha aí, ó. Ó as máscaras. As máscaras especial. O pintor e o ajudando. Aqui é o mais fraco, aqui. Cheiradinho, tá no canudinho de caneta. Pega a patinha. Pega a patinha. Pega a patinha. E vai dar um passo carinagem. Vamos lá. Vamos lá. Para quem cheirava cola, né? Para quem cheirava cola de sapateiro, cheio de tinta, eu vou te falar um negócio. Isso é caro, hein, essa porra. Cara, isso é tinta. 500 pontos, é. Quê? 500 pontos de material eu gastei. É mesmo? Caramba. Doideira, né? Nossa. O garçom igual, ele chocou, já era, moço. Você bate muito de mão, vai de muito lugar. Vou ficar para trás, moço. Só despejo de tinta aí, ó. Vamos ver. Pois é, e com a tinta já vai jogar muito, né? 50 mãos, ainda mais preta, ainda não é de só lugar. 50 mãos, ainda mais preta, ainda mais preta. 50 mãos, ainda mais preta. Tá bom, seu velho Tá bom, amor Só três, velho Só três, velho Só tentou a cinza da vez na minha arma Uma camada aí que você dá, já sumiu Pode, pode Vai cada vez emzo já deixa ela coisando Um pouco É que não seca rápido Você deixou ela pronto já para pintura aí Cuidado na câmera A camada fina Seca aí, depois joga outra Vamos lá. 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 É galera Tá saindo hein Vou mostrar pra vocês aqui A cor das rodas Esse aqui Eu vou começar a desenfachar ela Pera aí, deixa eu botar essa câmera aqui É, bate o pé Essa câmera aqui Não bate os fitos We don't need no Uhul É melhor ele acertar mais ou que eu sei Que tinha enterrado Eu tinha enterrado Olha só um boletinho aí pra mim Vou limpar Eu como sou curioso Tem dois dias pra ver como é que é boa, né? Tem uma melhor parte, né? Garoto Agora vai aparecer o verde É, moleque Tá ficando Tá ficando Tá ficando Tá ficando Tá ficando E aí, galera, o resultado do trem Tá aparecendo Tirando já, velho? Vai ser rápido Ixi, olha lá, você Fudeu, hein, se pelo trem secar, velho Ih, não, mano Tinha coisa Ah, trincou tudo já Aí eu vou pintar só Tch, tch, tch Se ele vai ficar mais Vou três fornas aqui só Só tenho uma foto por Instagram Não, mano Não, tem a câmera aí, velho Tá em tempo ainda Não, mas o que ele bateu tem o preto E eu vou lá E aí, galera O que vocês acham que vai virar? Tão suspenso, entendeu? Tchau, tchau Tchau O que é isso? Não, não, ela mexe mais do que aqui, não Será? E aí, Sassá, o que você achou do serviço? Vamos lá na moto, vamos lá na moto Foi doidão já, esperou o trem secar, tirou e já trincou bem Encaixa a burra dele com a barra Pega aí, vai com a barra aí O que? Espera aí Espera aí Espera aí, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Galera Galera Vou deixar vocês aqui acompanhando aí Esse trabalho Cargado, hein Vamos lá Tem 200 quilômetros por hora, não vai dar para ver também Não Esse carro tem 7 anos Porta aí que eu enxerguei esse aqui, ó Esse carro tem 3 Tem 3 E, ó Um A A Dois A A A A A A Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A tinta que tem que vir por baixo de todas é a tinta escura. A tinta escura tem que vir por baixo de todas. Aí se papela escura faz o desenho que você quer e pinta outras. Papela que você quer é pintar outras. Vamos lá. A tinta escura tem que vir por baixo. 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 Tinta escura tem que vir por baixo. A 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 tinta escura tem que vir por baixo. Esse aí é a gorrina que bateu verniz, hein? Vai, vai emverniz tudo aí. Vai ficar tudo brilhando. Por enquanto é só a base, né? Só a tinta mesmo por enquanto. E nós pintando aí, né? Esse aí é o próximo vídeo aí, galera. Acompanha aí. Valeu!